Nossa senhora, pelo amor de Deus. Nossa, tava puxada. E é tão bonito ver quem sabe fazer, ensinando passo a passo, direitinho. E faz com carinho. Os truques, é... E ela faz com carinho, né? Nossa, com carinho. Ela é muito carinhosa. E a massa tava de um jeito... Daquele jeito. Eu vou parar de falar. Daquele jeito. Daquele jeito. Você recomenda que as pessoas façam? Eu recomendo. Beleza. Tem uma seguidora do Mulheres, do Arroba Gazeta Mulheres, falou, olha, tô fazendo a torta de limão que vocês ensinaram. Enquanto ela tá assistindo o programa, ela tá fazendo a torta de limão. Manda a foto. Que legal. Manda a foto que a gente mostra. É tudo que vocês fizerem do programa, tudo que vocês fizerem, marca, arroba, Gazeta Mulheres. Verdade. Porque aí a gente vai repostando as coisas todas. Dá pra ver. Vou lá. Vai ser verdade. Ô, Príncipe, me conta uma coisa. Que história é essa de ex-apresentadora, que tá com clima aí, que brigou? Então, eu não sei o que a gente pode recomendar pra Marlene Matos. Se a gente recomenda um banho de ervas, se a gente recomenda... Olha, porque o alvo virou Marlene Matos. Ah, é com ela o Trelê? É, e ex-apresentador, todo mundo vai achar que é a Xuxa Meneghel. E é quem? Mas não é a Xuxa Meneghel. Não. É a Jaqueline Petkovic. A Jaque. Lembra a Jaqueline, apresentadora infantil do SBT? Quando a Eliana saiu, a Jaque que assumiu. Esse é o Gug. O Gug era o bonequinho da Jaqueline Petkovic. Gug? Gug. Eu não sabia. Jamais eu sabia. Jamais eu sabia o nome dele. A Eliana tinha o melocotom. Melocotom. Esse eu tive. E tinha o Flitz, que era o computador, o laptop, que ficava lá e o melocot... Aí, o que que acontece? Veio agora uma bomba pra falar sobre Marlene Matos. Opa! Você lembra da época, das revistas que ficavam fazendo o leilão? Tinha a revista Sexy e a revista Playboy. Ah, verdade que tinha... Aí a Sexy falava, olha, eu te dou 500. A Playboy falava, eu te pago 600. E ficava nessa história até que chegou a 2 milhões de reais. Pra quê? Pra Marlene sair nela? Não, tia! A Marlene... É pra Jaqueline Petkovic tirar roupa. Ah! Minha revista. 2 milhões. 2 milhões! E aí, segundo a Jaqueline, a Marlene falava, não, você vai tirar. Porque é um bom dinheiro. Olha a música da Jaqueline aí, ó. Jaqueline, 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 Jaqu, Ja, Ja. É pra ninguém ter dúvida de como ela chama. Meu nome é Jaqueline. E super criativa, né? Gosta de praia, de sol e de biquíni. Quero dar um beijo na ponta do nariz e quero que você seja feliz. E sabe, né? Meu nome. É, gente. E o Jaqueline não ouviu antes que eu fiquei o tempo inteiro com ele, sabe? Você sabe de cor essa boca? É, tem que saber, não é? Pra fazer fofoca, não tem que saber as fofocas. É, é, tem. E aí... Bom, eu tô indo embora, porque depois disso... Não, fica aí. Aí o que que acontece? A Jaqueline falou que, como a Marlene era empresária dela, fala assim, olha, nós estamos divergindo. Você quer que eu tire a roupa e eu não quero tirar a roupa, porque eu sou apresentadora infantil. Isso vai depor contra o público que eu tô... Sabe o que que ela fez? Vai contra a verdade. Rompeu o contrato. Não, e a Jaqueline foi coerente mesmo, porque não tem nada a ver com o público dela. Não. Com certeza, é verdade. É que às vezes pro empresário é um grande negócio, dependendo qual é a porcentagem que você tem, que a pessoa faça o trabalho. Porque, por exemplo, se chegar a dois milhões de reais e se for vinte por cento, quatrocentos mil reais. É o que a Marlene Matos, se o acordo fosse esse, ganharia nesse job. É. Que coisa, hein? Ela realmente tá precisando de ajuda, a Marlene Matos, porque tivemos semana passada a Paquita. Paquita, Kátia Paganotti falando que teve a reunião lá, altas horas da madrugada, que cada uma teve que despencar de onde tava, pra ir na lagoa Rodrigo de Freitas, e a Marlene Matos teria falado pra tirar a roupa. Marlene desmentiu essa história, falou que isso não passa de uma história inventada e que vão se encontrar nos tribunais. Bom, duas histórias que tem a ver com tirar a roupa, né? É, bom, em breve teremos mais atualizações. Verdade. Temos fofocas? Espera aqui. Querem, falando em link, querem ir até a fazenda? Vamos, tia. Baixa lá? Não. Vocês que sabem, vocês quiserem ir até a fazenda. Quem tá lá na fazenda? Não, eu sei quem não quer tá lá. Ah, quem não quer? Quem não quer tá lá, eu posso falar pra vocês. Quem? Vocês querem que eu conte? Vai, conta. Por gentileza. É a fazenda fazenda mesmo? É a fazenda fazenda. E é ele mesmo. Quem? O nosso pãozinho, Arthur Aguiar. Ele não quer. Falou que não, que ele já foi sondado, inclusive, pra ir, que ele não vê cabimento. Ele falou, não, eu já rejeitei mesmo ir pra fazenda, né? E ele falou que quando entrou no Big Brother, inclusive... Ai, peraí, eu vou parar de falar porque essa música precisa ser ouvida. É Fora da Casinha. Já tá bom, tia. Não assusta o pessoal de casa. Tá bom? Não, porque aproveitando Fora da Casinha, ele também revelou algo que eu acho que vai ficar muito bom dentro dessa música. Perguntaram pra ele, assim, se ele vai seguir a carreira de cantor. Ele falou que não. Ah. Falou que não. Não vai. Obrigada, viu, Arthur? E quais são os flores futuros dele? Eu gostava quando ele abriu uma padaria. Eu achei que ele perdeu essa oportunidade. Perdeu o tempo. Perdeu o tempo. Ia ser muito bacana. Perdeu. Ele falou que a música é algo muito complexo, porque envolve muitas pessoas, vertentes. Muitas notas musicals. É, afinação, tudo mais. Brincadeira, Arthur. É, aí ele falou que não quer mais mesmo. E ele vai viver de ser ator. Aí ele falou o seguinte, que quando ele entrou no Big Brother, foi uma época que ele tava querendo entrar, assim, pra dar uma limpada na barra, na imagem dele, porque já tinha estourado aí na internet a história das traições, né? Que se não me engano eram 16 ou 17 traições, né? Em relação à Maíra, tal. E que ele gosta muito de Big Brother e que ele entrou só por conta disso. Aliás, ele gosta muito de reality show e ele entrou no Big Brother só por conta disso. Que ele é fã de reality, mas nunca tinha se visto dentro de um reality. Entrou por causa disso. Fazenda, não queremos. Mas queremos, sabe o quê? Segundo ele, ele gostaria muito de participar de um Big Brother campeões. É boa essa. Big Brother campeões é uma ideia muito legal. Muito boa, é boa. Não, esse menino, ele é muito esperto. Gostei. Ele é inteligente, o Arthur Aguiar. Nossa, ia ser bem bacana um embate entre todos os campeões. Não imaginou? Cleber, Bambam, Domini. E quem mais? Thelmin. Eu ia falar Sabina Sato. Sabina Sato não ganhou? E todos... Cowboy. Todos conhecidos por nós, né? Na intimidade do Big Brother mesmo. Nossa, muito legal. Alô, Toninho, essa ideia é ótima. Muito legal. Tem uma pergunta para fazer. Para fazer ainda? Não sei se vocês vão me ajudar. O Arthur Aguiar teve que dividir... Ele foi ganhador do Big Brother? Ganhou o prêmio máximo. Teve que dividir com a Maíra Cádia? Era casado. Talvez, hein, Ti? Depois vamos trazer essa resposta. Boca para encerrar esse feriadão? Vamos falar do Davi, curso de medicina? E aí, hein? Vai começar? Adiou. Como assim, adiou? Vocês não se metam no curso de medicina dele. Falei, esse menino ia mudar. Por que, tia? Eu falei da época do Big Brother. A tia disse que ele não ia fazer medicina, não. Ele vai mudar esse rapaz, infelizmente. Olha, a faculdade já deixou muito claro. Se o Davi quiser participar do curso de medicina, ele vai ter que fazer o quê? Vestibular. E aí, ele vai deixar para 2025 para prestar esse tal vestibular. Não vai ser agora. Então, aguenta, respira. Aguenta, coração. E aí, ele sendo aprovado no vestibular, ele vai... Ai, tomara que ele não perca essa oportunidade, né? É, porque daqui a pouquinho, talvez ele suma da mídia e aí ele não tem a carreira que ele sonhou e que ele batalhou, né? Que era o motivo pelo qual ele entrou no Big Brother. E é a mudança de vida de verdade, né? De verdade. Porque o dinheiro, você gasta, você perde. Se você sabe investir, você multiplica, mas não é todo mundo que sabe. Então, assim, agora quando você tem uma carreira, essa carreira é para a vida. E aí, você vai construindo uma nova história, né? Eu faço pontos que ele entre aí nessa possibilidade. Dê um peixe a um homem e ele comerá uma vez. Ensine-o a pescar e ele comerá o resto da vida. Nossa, que lindo. É bonita, mas é verdadeiro. É a peça. É a peça que o sobrinho faz. Não! Tem essa história. Não tem, não. Ele fala em cima do tamburete. Ele sobe no tamburete e começa a declamar. Isso aqui ela manda no grupo de WhatsApp. Falando em sobrinho, a pessoa que tem dupla personalidade, ela erra às vezes, né? Olha o óculos. Então, por exemplo, vim com o óculos dele agora. Por exemplo, o meu, eu esqueci lá. Agora, ó, quer uma história rapidinha? Quero. Da Kay Alves? Quero. Kay Alves é uma ex-Big Brother, né? Ela realmente, ela é uma moça... É do Big Brother. É, ela é uma moça conhecida. Ela não também tirava roupa? É, ela tinha o aplicativo adulto, lá grava um dinheirão. Isso, adulto, grava um dinheirão. E tirava roupa e jogava, como é que chama? Vôlei. Vôlei no Osasco. Ela era do vôlei do Osasco, verdade. Só que ela também é conhecida pelas mentirinhas dela, que ela é um pouco... Assim, como é que fala? Fora da casinha, igual o Arthur canta. Fora da casinha, fora... É mitomaníaca. Ela é? Ela é um pouquinho, assim. Ela é um pouquinho esquisitinha. Mitomaníaca é que tudo aumenta, isso? É que tem mania de mentir. Ah! Né? Ela, às vezes, dá umas escapadela, né? Agora, a mentirinha dela, assim, na verdade, não é nem mentira, mas é... Enfim, ela falou assim, que tá sumida porque agora ela virou mulher de cantor. Olha! Olha lá. Oi, voltei, TT é Twitter. Oi, voltei, Twitter. Tava sumida, né? Mulher de cantora agora. Ela tá namorando o Bruno Rosa? Isso mesmo. Ah, e você sabe o nome dele? Não, eu li atrás. Adorei, porque eu não fazia ideia. Eu sei que eu tô no meu casamento, né? Eu nunca vi. Olha lá, ela tá namorando ele. É, sertanejo. Pela cara dele. É, pelo topete, né? É, o topete. Topete. E o dente. É, os dentão, a regatas. Ela tá namorando ele, e aí a Turma falou, nossa, essa adora passar uma vergonha, né? Aí o outro falou, meu Deus, essa menina passa tanta vergonha que minha cara arde. Aí o outro falou, aqui em BH tá todo mundo muito preocupado com ela, obrigado por avisar. Ai, que maldade. É, ela quando não conta uma historinha aqui, outra ali, né? Uma, digamos, uma inverdade, não vou falar que é uma mentira, uma inverdade, ela passa uma vergonha. Ai, que alvo, só que nem eu, passei vergonha com os óculos do meu sobrinho. Beijo, tudo. Mas foi uma delícia, gente, nossa tarde. Foi, foi mesmo. Foi, foi muito gostoso. Obrigada pela companhia. Foi mesmo. Bom, amanhã estamos de volta. Até a próxima.